Me dá aqui o Divino Rufino, que está num condomínio em Goiânia, onde ontem foi capturada uma onça, uma onça parda, ou sussuarana, ela que foi parar na área de lazer dessa casa. E o Divino está, inclusive, com o dono da casa. O pessoal estava em casa na hora ou não, Divino? Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, uma história repleta de gente famosa. Afinal de contas, muitos famosos cantores, artistas moram aqui nesse condomínio de luxo. Vou conversar com o Joseni, que é o dono da residência aqui. Ele tinha acabado de chegar de madrugada, por volta das duas horas da manhã, Oloares, da gravação do DVD do namorado da Mayara, da dupla Mayara e Maraíza. Elas moram aqui também, são moradoras. Tinha acabado de chegar da gravação, estava aqui relaxando, curtindo de boa aqui na casa, quando, de repente, ele viu passando aqui, ó, um vulto, né, Joseni? Parecia um gatão gigante aqui, ó, passando aqui, ó. Aí eu achei que era o gato que está passando aqui, mas não era. Aí no outro dia nós fomos ver o que era o gatão grande, passando aqui. Só que aí também bateu uma desconfiança, né, Joseni? Porque a gente até vai colocar aí para o pessoal ver uma foto de um galinzeca, que era a Zefa, né? A finada Zefa. É a Zefa, a finada, né, porque ela sumiu. É a Zefa com o Christian de Christian Ralf. É, estava estirando tirado com o Christian. A Zefa, ela sumiu, nós fomos assim, mas o que aconteceu com a Zefa, nunca mais está vindo aqui? A Pantera, que é a onça, a Pantera comeu a Zefa. Você botou o apelidinho dela de Pantera porque ela era de casa aqui já, né? Comeu pelo menos 14 galinzeca sua. Deu 15 com a Zefa, né, era 14 mais 15 com a Zefa. Mas a Zefa era mais bozinha, tadinha. A Zefa era de maçã nossa, muito, muito. E aí você já imaginava que tinha uma onça rondando aqui, porque começaram a sumir as galinhas, as galinzecas? Eu achei que era na joguatirica. A Zefa, desceu na joguatirica, ou desceu um, como é que fala? É, as aposinhas, tem muita aposinha aqui. Só que começou a aparecer até as aposinhas também, sumiu também, e as oncinhas pequenas. Aí foi quando apareceu o gatão grande, que eu achava que era um gato grande, mas na verdade era a Pantera. Era uma sussuarana de 27 quilos, dois anos ali aproximadamente de idade. E aí como é que foi? Você viu ela passando aqui e você já ficou atento? Eu cheguei aqui, ó, Divino, foi aqui, ó, que aqui é o quarto meu. Aí eu vim aqui, passando aqui, ó, descendo aqui, ó, um gatão grande. Ela tava mansinha já, ela já. Depois passou aqui, ó. Aí foi, a gente parece que é um gato grande. Aí nada, passou pra cá, depois foi pro outro lado lá. Aí depois voltou, aí eu fiquei aqui olhando que, gente, eu acho que a raposa veio pra cá, porque a raposa dá comida pra elas, passa a aposinha. Aí eu vim pra cá e depois passando, eu vi o, como é que fala, o cachorro do vizinho ali começou a latir sem parar. Eu falei assim, tá errado, ia ser gente aqui dentro. Aí eu falei, ah, vou dormir, fechar a casa todinha. Aí eu dormi, e no outro dia, ela aqui de novo cedo. Acho que foi umas, deveria ser umas sete e pouco mais ou menos, que eu cheguei, cheguei umas duas e pouquinho. Aí foi sete e pouco, foi pra cá, aí todo mundo gritando, a vizinho aqui começou a gritar, falando que tinha um bicho aqui. Aí foi quando o cachorro lá começou a latir de novo, aí foi quando ela pegou, foi chamar a segurança pra poder vir. Aí foi ver, ela veio pra cá meio assustada, depois voltou pra lá. Aí foi quando ela entrou pro lado vizinho, cantou lá na cozinha, aí foi quando o Zui Bama tava chegando, jogou a rede de, como é que fala, de jogar bola, e prendeu ela dentro, ela não saiu. Mas foi perigoso, viu? Aí atingiram ela com o dardo, com o tranquilizante, e colocaram na gaiola e levaram embora. Mas ela passou medo de muita gente, viu? Porque aqui fechou o condomínio todo dia. A primeira vez que fecha o condomínio pra, como é que fala, que é a peste bicho que foi essa vez. Que não era de fechar não, era a rotinal fazer isso. Esse veio o tempo, movimentou o dia de todo mundo aqui. Poliana Rocha, esposa do Leonardo, pediu o vídeo. Virgínia também mora aqui, Zé Felipe, uma galera mora aqui, Olóres. Todo mundo falando da onça. Todo mundo com medo da Pantera, que é sem vergonha. Ela tava goida, você viu? Mas ela tava goida, que ela comia os galizetes tudo dela, que é sem vergonha. Você alimentou ela por muito tempo aqui, né, Josene? Ela alimentou aqui, acho que foi por umas duas semanas seguidas, comendo os galizetes. Todo dia ela vinha, buscava um, dois, três, comia, até comer tudo. Ela comeu até os gatos também. Os gatos amarelos, grandes aqui, ó, divino, comeu todos eles. Uns pretos que apareciam aqui também. O gato amarelo da vizinha ali, da, como é que fala, da... Vocês estão me dando assim, de comer o gato dela também. O gato preto, deu um limpa. Será que ela passou lá no Amado Batista também? Amado mora aqui. Eu acho que ela foi escutar umas músicas lá e veio pra cá, viu? Aqui tava melhor, porque aqui tinha banquete. Pra ela todo dia. Tinha lanche, né? Que ia pegar todo dia, pegava uma galinha. Todo dia. E não era raposa não, viu? Olóres sem pergunta, pode falar, Olóres. A foto do Christian, que aparece com o Garnizé, é uma das vítimas da onça? Foi a última vítima da onça. Era a galinzezinha preferida do Joseni, a Zefa, né, ô, Joseni? Aquela pantera sem vergonha, comeu a Zefa. Não podia ter comido a Zefa, não. Era bozinha demais, divino, ela. Muito. O Christian tá sabendo do falecimento da Zefa? Eu acho que vai ficar sabendo agora, né? Vai aparecer, né? Que o Christian gostava demais dela. Pegar. Queria até levar ela. Falei, não, Christian, vai levar a Zefa, não. Aí comeu a Zefa. A última que ele comeu foi a Zefa. Que era mais mansinha. Que ficava aqui, ô, divino. Era mansinha demais a Zefa. Nossa, muito, muito. Ô, Christian, desculpa se eu recebesse a notícia assim, ao vivo, sem nenhum preparo. Agora fica aí um motivo pra escrever uma música bonita pra Zefa. É, tá passando a hora e põe uma música bonita, né? Pode fazer homenagem a Zefa agora, viu, Christian? Ela era mansinha demais. Por isso que ela foi, acho que foi a última, porque ela era mansinha que ia dormir aqui em cima. E a pantera sem vergonha não subia aqui em cima. Aí foi quando ela foi lá pra baixo e a pantera pegou e foi com o meu a Zefa. Joseni, ficou uma história e tanto pra contar, hein? Ficou, ficou. Cadê o limpo, ô, divino? Se for pegar aí, ó, os gatos, aqueles gatos sem vergonha que vinha aqui mijar aqui na cozinha, que comeu os gatos, depois comeu as galizé tudinho, depois comeu a Zefa. Aí acabou, eu falei assim, agora falta comer alguém, né? Aí foi, e foi desesperado aí, caçando alguma coisa pra comer. É por ter comido o cachorro do vizinho dele, o cachorro do vizinho é nato, essa noite toda, né? Podia não, não pode falar isso não, que o pessoal briga com a gente, Joseni. Ó, cachorro não. Não, ô, Joseni, tem muitos animais circulando soltos aqui, a gente viu ema, porco espinho. É porque eu ponho comida pra Zefa aqui, pezinho aqui, porque ajuda a comer algumas coisas, né? A Zefa vem aqui, a Zapousa vem também, a Zapousa parou de vir, porque a pantera está querendo pegar a Zapousa também, que a pantera é custosa, viu, ô, divino? Ô, pantera safada que lá vem, você não tem noção, comeu tudo aqui, a Feu limpa, tudo. Foi lá pro Setas, tá sob os cuidados do Ibama, e agora vai ser devolvida pra natureza, Joseni. Obrigado, viu, pela entrevista. Obrigado a vocês. Ó, e você não quer criar uma pantera em casa não, porque a pantera é safada, viu, gente? Dá trabalho e gasta muito. Come demais, tá doido, tem que morar no supermercado dela, pra comer todo dia, porque aqui ela deu limpa, divino, viu? Cria um gatinho convencional, que é melhor pra você e dá menos gasto, viu? Volta com você aí, Olores. Obrigado, divino, só lembrando, né, que o condomínio faz divisa com uma reserva ambiental, então, por isso, o animal, ele é daquela região mesmo ali, né? Obrigado, divino, obrigado aí pela entrevista, né, o dono dessa casa, onde foi capturado. Então, só lembrando aí, né, que o Christian, o cantor Christian, que frequenta a casa dele, né, chegou a tirar foto com a Zefa, por isso, a gente mostrou a foto do Christian. Então, na verdade, essa é a Zefa, que seria uma das galinhas, uma das aves aí, uma das últimas aves ainda que estava no local, que teria sido comida pela onça. Obrigado, viu, divino?